Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar. A água e o ar. A canceriana e o aquariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 1%. A compatibilidade da canceriana com o aquariano não é natural, não é das melhores. Mas acredite, há quem faça dos desafios do amor uma oportunidade para o aprendizado. E neste contexto, que aprendizado? Bem, como já percebeu, realmente pode ser desafiador essa parceria nos assuntos do coração a longo prazo. Quanto à intimidade, o convite aqui é a canceriana não exagerar nas demonstrações de emoção e afeto, controlando ao máximo suas carências e, ao mesmo tempo, não deixando de demonstrar suas necessidades. Quanto a ele, a esperança é que ele não enjoe dela depois de um curto tempo de namoro. Pois, o aquariano anseia por novos ares. Quanto à sexualidade, pode ser muito quente entre eles, já que esse eixo representa fascínio e admiração no início. Depois de um tempo, os afetos podem diminuir, não por conta dela, e sim dele. No que depender dela, ela gruda e não solta. No que depender dele, experimenta, assimila e pronto para outra. Câncer é o escravo astral de aquário, no sentido de energias diferentes, ou seja, aquário pode ensinar a canceriana a ser livre, leve, solta e desapegada. Por isso, é seu mestre astral. Confiança. 35%. A questão da confiança aqui está mais relacionada aos valores éticos e morais que cada um carrega em suas experiências pela vida. Em qualquer relacionamento, a confiança tende a ser conquistada com a convivência através do tempo. Este é um dos motivos pelo qual não é recomendado afirmarmos se um signo será fiel ao outro ou não. Outros fatores devem ser considerados através do ponto de vista de cada um dos envolvidos. Bem, dito isto, quando se conhece a tendência da energia que tende a nos mover pela vida, é possível vislumbrarmos algumas possibilidades para este casal em questão. Mulher de câncer e homem de aquário. Ela, como um símbolo da água, da receptividade, da mãe, dos filhos, da tradição familiar e seus valores, tende a ser mais fiel e dedicada ao relacionamento. Ele, um símbolo do ar fixo, pode sim se ver na posição de pai, de um líder familiar ao lado dessa mulher super feminina e delicada. Afinal, ela tem qualidades que todo homem de valor aprecia. O que pode acontecer é ele querer um tempo para si e para os amigos. O que, em algum momento, poderá despertar a desconfiança dela por ele querer sair sozinho às vezes. Então, ambos podem começar a perceber o quanto podem ser dissonantes na alma. Mas, ainda assim, é importante que essa experiência seja vivida por ambos. Este é o ponto onde a Lua e Mercúrio perceberão em que nível emocional e mental estão cada um. A canceriana e o aquariano são capazes de unir forças na atividade intelectual. A mente da canceriana é sensível o suficiente para prestar atenção a detalhes em relacionamentos interpessoais, quando o aquariano não quiser saber. Eles podem fazer grandes ideias se tornarem realidade, especialmente aquelas que precisam de muitas pessoas envolvidas em seu caminho para se concretizarem. O convite aqui é se manterem mentalmente alertas, para não se magoarem com pensamentos e palavras ríspidas mutuamente, durante suas tentativas de trabalho conjunto ou no dia a dia. A canceriana pode absorver negativamente qualquer pensamento não bem verbalizado do aquariano. Ele, por sua vez, pode querer fazer valer apenas suas ideias e seu ponto de vista, não dando muita atenção à sensibilidade dela. Então, aqui pode começar a ser visto algumas possíveis divergências na forma de pensar e se comunicar. Mesmo a canceriana sendo regida pela lua, o corpo celeste mais rápido do céu, não é tão rápida em reconhecer o que se esconde por trás das palavras do aquariano. Ainda mais, tentar adivinhar os pensamentos dele. Mas lembre-se, tudo isso é apenas para se ter uma ideia das possibilidades desta parceria. No final, esse texto não se refere a você que tem o sol em câncer ou aquário. Pois, como já dito antes, não é apenas o sol que define quem casa ou separa. A consciência nos é dada, mas cabe a nós saber o que fazer e como fazer para que nossas vidas sejam melhores. Aqui, a lua é o centro da relação entre a canceriana e o aquariano. Ela tem as emoções à flor da pele e cada sentimento pode ser canalizado para o bem-estar de seus familiares e mais próximos. Em um relacionamento com um aquariano, ela assumiria a maior parte das atividades e responsabilidades cotidianas. Em troca, seus filhos teriam uma infância sem limites e uma vida de escolhas livres que nenhum outro casal poderia dar. Isso é consequência da diferença entre a mulher de câncer e o homem de aquário e da tolerância que eles têm que construir para ficarem juntos. Quando este casal se apaixona, eles não serão tão rápidos depois em terminar o relacionamento. O aquariano pode abordar a experiência como uma espécie de desafio e entenderá a estabilidade e o amor que recebe da canceriana. A mulher de câncer vai perceber que nunca foi tão livre para realmente ser quem ela realmente é. Essa diferença no tato com as emoções é justamente o que precisamos para termos consciência que existe outra possibilidade de viver neste planeta sem sermos motivados pelos instintos mais básicos, mais reativos. E assim sofrendo menos as consequências das emoções desequilibradas, a que todos nós estamos suscetíveis nesta existência. Valores 10% Os valores da canceriana estão na água, nas emoções. Os valores do aquariano estão no ar, nas ideias, na mente, na comunicação. Os valores de cada um podem parecer bem diferentes num primeiro olhar, mas é possível constatarmos com o tempo que, que essas diferenças até podem ficar em segundo plano na possibilidade de um eventual relacionamento. A canceriana valoriza a estabilidade, intimidade e família, enquanto aquário, valoriza sua liberdade, intelecto, amizades e novas tecnologias. Há uma diferença entre seus mundos, que pode parecer impossível de superar, mas se eles mantiverem seu amor e aprenderem juntos, eles podem facilmente superar o fato de que seus valores são diferentes. A canceriana valoriza o conhecimento, quase tanto, quanto o aquariano valoriza a informação. Esse detalhe pode favorecer a aproximação, se a amizade for nutrida, pode ser o suficiente para que eles não sejam separados por outros valores. Amizade Sim, muitos aquarianos tendem a manter uma amizade com suas experiências amorosas, depois da separação. Será seu caso? Atividades compartilhadas, 25% As atividades compartilhadas no começo do relacionamento é o que pode uni-los por tempo suficiente para descobrirem se lá na frente realmente continuarão a compartilharem o que no começo os uniu. A canceriana tende a ser muito caseira. O aquariano, pelo contrário, tende a não ficar parado no mesmo lugar por muito tempo. Resumo 31% Ao lado do aquariano, a canceriana conhecerá o que é liberdade, amor e amizade de uma só vez em uma relação amorosa. O aquariano terá uma grande oportunidade ao lado da canceriana para conhecer o valor da família e dos filhos. Aqui, a canceriana conhecerá uma alegria inacreditável de liberdade. E o aquariano saberá o que realmente é intimidade. Não A canceriana E o que existem repensas no fim do nosso vídeo? A doença